Fazer a montagem logo, que montagem? Vai, vai, né? Não, parça E aí, tem água, parça? Isso, só água, parça Vai começar a tarinha, bagulhazinha? Ô, começou, vai! Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje Vai dar problema Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje Vai dar problema Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje Vai dar problema Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje Vai dar problema Minha gata tava volando com os problemas que a minha sogra Minha gata tava volando com os problemas que a minha sogra Tu tá com teu capacete aí? Ah, não tá não? Então coloca que o Rodrigo Marques vai tacar numa metrada Fazer a montagem logo, que montagem? Vai, vai, né? Não, parça E aí? Tem água, parça? Isso é só água, parça Vai começar a tarim, bagulhazinho? Começou, vai! Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje valha problema Chama a loirinha Chama a morena Chama todas elas que hoje valha problema Chama todas elas que hoje valha problema Minha gata tava volando com os problemas que a minha sogra Com os problemas com a minha sogra Com os problemas com a minha sogra Minha gata tá balando com os problemas com a minha sogra Transcrição e Legendas Pedro Negri